Fala pessoal, voltamos com mais um Primeiras Impressões A temporada é de outubro de 2020, dessa vez com Majo no Tabitab Um anime que eu pensei que seria levinho e tal, super de boa Só mostrando as aventuras de uma bruxa pelo mundo Mas no episódio 3 já mostrou que não vai ser bem assim Teve umas histórias aí, duas bem pesadas A segunda então, se você notar um certo aspecto dela Que eu não tinha notado inicialmente Um dos membros lá que me chamou atenção pra uma certa cena Aí eu voltei lá, então a gente foi discutindo sobre isso E caramba, deixa um negócio muito mais pesado Muita gente não notou, então eu vou comentar bastante sobre isso aqui Tem a ver com essa parte aí e essa Já pegou alguma coisa? Não? Bom, eu vou explicar melhor aqui pra vocês Da mais geral, obviamente, o que eu tô achando do anime até agora O primeiro episódio dele foi bem legal O segundo eu achei mais ou menos Mas o terceiro me pegou de surpresa Eu não esperava que fosse ter coisas pesadas desse jeito aí Nessa série Então não vai ser só uma série levinha Então de Last of Life Mas aventuras dessa bruxa Pode ter uns negócios bem pesados aí Como aconteceu no episódio 3 E eu vou detalhar aqui E bom, como sempre Se gostarem do vídeo Não esqueçam de dar um like Compartilhar, se inscrever no canal E apertar aquele sininho Pra não perder nenhum vídeo Primeiras impressões dos animais dessa temporada Tem muito anime ainda Que eu vou comentar a estreia E bom, como sempre Quem puder Apoie o canal Vire membro Você ganha vídeos extras Toda semana Já tem mais de 250 vídeos extras Pra quem virar membro E tem guias Top de anime Mangá Recomendações Um bando de quadros exclusivos Pra tudo que é gosto Pra quem quer coisas mais focadas em indústria de animação E tal Explicações mais técnicas Tem um quadro disso Tem quadros mais pesados também Onde eu posso abordar assuntos e obras Que me dariam sérios problemas Aqui no canal principal O vídeo seria desmonetizado Mas no vídeo dos membros Não tem monetização O que me dá bem mais liberdade Pro tipo de conteúdo que eu posso fazer E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados Lives duas vezes por mês Com perguntas e respostas De aproximadamente duas horas cada uma E impressões semanais exclusivas Todo final de semana Onde eu comento tudo o que eu tô acompanhando da temporada E eu acompanho anime pra caramba A cada temporada Maju no Tabi Tabi inclusive É o que eu tô acompanhando aí Comentando semanalmente pros membros E bom O mais importante se você virar membro É que você vai tá apoiando mais ainda o meu trabalho Então quem já é membro Muito obrigado E bom Maju no Tabi Tabi Esse anime começa mostrando a iniciação No caso da protagonista como bruxa É um episódio bem legal na verdade É o episódio que eu mais gostei até agora É o episódio 3 Foi o mais chocante pra mim com certeza Mas o primeiro episódio Foi o que eu mais gostei em geral E bom Começa mostrando que ela é um prodígio Basicamente ela se esforça Ela estuda pra caramba Mas mesmo assim ela absorve as coisas Aprende muito rápido Ela é a junção daquele negócio do talento Com o esforço O que gera basicamente um monstrinho Os pais dela inclusive notam isso Quando ela passa no teste lá pra bruxa Aprendiz muito fácil Snobando ainda e tal Foi ridículo a coisa toda E aí os pais dela ficam lá Meio Hum... O que ela vai virar no futuro se continuar assim? E eu fiquei na dúvida ali O que eles iam fazer quanto a isso Mas pareceu que não iam fazer nada Só que estavam fazendo por trás Esse é o grande twist Que tem no primeiro episódio Os pais dela A mãe principalmente É bem rígida E bom Segue ainda Ela tentando procurar uma bruxa e tal E ninguém que aceita ela Tem medo dela e tal Por ser uma mega prodígio Talvez tivessem medo de ser humilhadas por ela Ou algo parecido Mas bom Ela acaba encontrando uma bruxa bem excêntrica lá Que aceita ser a mestre dela Mas bom Essa mulher no começo não ensina basicamente nada pra ela Tá só explorando ela Mandando ela fazer coisas e tal Parece que tá provocando ela de propósito E bom Era exatamente isso Mais pra frente aí A bruxa chama ela pra um duelo Quando vê que ela já tá no caso Quase estourando lá no limite dela No caso furiosa por tá lá Só servindo de capaxe pra essa bruxa Sem aprender nada com ela E bom As bruxas entram num duelo lá E a bruxa pega pesado com ela Então essa parte já ficou não esperada pra mim Pô Ela primeiro explorou a garota E depois tá humilhando ela Em combate Tipo Qual o propósito? O que ela tá tentando passar com esse negócio todo? E bom Explica depois O duelo inclusive A animação é bem bacana Chama atenção também Esse anime tá muito bem produzido até agora Alguns vão chamar atenção Porque esse estúdio não fez um grande trabalho No anime anterior dele Mas era outro diretor Eu falei várias vezes Já tem um vídeo inclusive Que eu comento disso E falou a função de um diretor Ali eu provo Pelo A mais B lá Porque o diretor Às vezes é muito mais importante Que o próprio estúdio E no caso Nesse estúdio aí Quando é esse diretor que pega Ele pegou esse anime também Lembra que ele era muito bem animado? Em geral não conseguiram manter O primor da produção até o final Mas ela é muito mais bem animada Que o normal E bom Tinha muito fã certo também com certeza Porque é vôlei de praia Pô As garotas duas São roupas pequenininhas Esse anime inclusive Da temporada Tem um fator similar Embora não sejam roupas tão pequenas Porque não são biquínis Mas de qualquer forma Eles exploram alguns ângulos ali Mas a grande questão É que esse anime aí Tinha uma animação Acima do que eu esperava E esse diretor O mesmo diretor Pegou esse anime aí E a produção tá muito acima Das outras obras desse estúdio Então sempre que esse diretor Pega, mete a mão Sai um negócio acima da média E bom Esse cara foi um ótimo trabalho Esse primeiro episódio aí Deixa tudo bem claro E bom A protagonista tenta reagir lá Mas obviamente é humilhada É uma bruxa É muito mais experiente que ela E ela tá toda arrebentada lá No final se perguntando Por que ela tá fazendo aquilo com ela E aí que ela explica Os pais dela A mãe principalmente Que mandou ela fazer aquilo No caso Dar um sossega nela Pra ela no caso Baixar um pouco a bola Ela tava se achando demais E eles acharam Que isso poderia prejudicá-la no futuro Virar uma adulta No caso ruim Com uma personalidade horrível Então pediram pra essa bruxa aí Dar uma baixada de bola nela E resolver alguns fatores problemáticos Quanto a ela Principalmente No caso dela aguentar tudo E nunca reclamar de nada e tal Por isso que ela ficou provocando A garota no começo No caso mandou ela fazer um bando de coisa Basicamente de serviçal dela Em vez de ensinar alguma coisa Era uma provocação Pra ver se ela reagia Ela não reagia Ela só aguentava No caso isso É considerado basicamente Uma qualidade Mas pros pais dela Tava virando basicamente Um defeito dela Ela não reage a nada Ela absorve Aguenta E no caso supera sempre Supera tudo Eles queriam basicamente Que ela fracassasse alguma coisa Porque se nunca acontecesse isso Ela poderia virar Uma adulta horrível Queria que ela experimentasse Pelo menos uma vez na vida Como é fracassar No caso pediram Essa bruxa que não gostou Da ideia Mas acabou concordando Que foi um pedido Da própria mãe dela Então eu achei bem cruel Dos pais dela Fazer um negócio desse com ela Porque Ela não é aquela mimada A ponto de no caso Reclamar de tudo e tal Não ela aguenta Ela suporta A bruxa até falou E pensou em dar uns testes Complicados pra ela lá Mas ela pensou Que não adiantaria nada Porque ela ia se forçar Pra caramba E tal E ia conseguir passar Em algum momento Lá dos testes malucos Que ela desse E no fim das contas Não ia no caso Ver como é A derrota Como é o fracasso Que era o grande propósito Da coisa toda lá E no caso Ela experimentou isso Com esse duelo aí Ela não conseguiu vencer Da bruxa A única forma lá De dar o fracasso Lá pra ela experimentar Um pouquinho Mas como eu falei Achei pesado Isso aí que fizeram com ela Mas eu entendo até De certa forma Do ponto de vista da mãe Só achei como foi executado Meio Que mãe rígida Mas bom Depois disso A bruxa começa a ficar de boa Com ela E tal Começa a ensinar ela As coisas que ela valia E ela rapidamente Lá vira uma bruxa oficial Aprende rapidinho E tudo mais É talentosa pra caramba E essa bruxa aí Pra mim É muito importante Ela não conhece ela E tal Nessa cidade dela Mas deve ser de uma cidade grande Ela fala como se Trabalhasse pra um reino No caso importante aí Então o protagonista Deve se reencontrar Com ela em algum momento Dessa viagem Que ela tá fazendo pelo mundo E deve descobrir Que ela é uma bruxa Mega importante De um reino aí Enorme ou algo parecido É um chute Essa mestre dela Meia excêntrica Que ela não deu muito Eu acho que deve ser Alguém muito importante Mas bom De qualquer forma Ela saiu muito bem aí Virou uma bruxa oficial E agora Quer seguir o sonho dela Que no caso Igual um livro lá As histórias que ela lia De uma bruxa No caso viajando pelo mundo E tal Tendo vários encontros E passando por várias aventuras Ela gostaria de fazer A mesma coisa E quando ela já se formou Como bruxa Não tem ninguém pra impedir Ela o pai dela É engraçado e tal As reações dele Aquele pai mais coruja E no caso a mãe dela Comenta inclusive Que o que ele vai fazer Quando ela se casar o dia Vai ser pior ainda Vai ter um treco E isso me chamou atenção Pô casar e tal Seria legal Porque eu quero ver Um pouquinho de romance Essa coisa toda Mas não tem muito foco Claramente pela opening Também não parece Que vai ter No caso nenhum interesse romântico Pra ela Só que ela solta isso Tem essa bait safada aí Olha só Quando termina o episódio 1 Ela comenta lá Que no futuro e tal Virou uma bruxa Que tira suspiros De todo mundo Pelo caminho e tal Quando chegou 18 anos E bom Ela tá com 15 aí Então eu fiquei na dúvida Pô Não parece que mudou A aparência dela Então passou já 3 anos Não No caso Ela tá adiantando aí Tá falando do futuro já Ela vai passar 3 anos Aventurando pelo mundo e tal Até chegar aos 18 anos E virar uma bruxa Tchan lá Bonitona e etc Mas quando ela falou isso De gerar suspiros e tal Por onde ela passava Deu a entender Que podia ter interesses românticos Pra ela e tudo mais Mas eu creio Que talvez seja só Pro final da história e tal Quando ela acabar Essa aventura dela Pelo mundo aí E se assentar em algum lugar Virar uma bruxa No caso Oficial de um reino Algo parecido Como a mestre dela Aí talvez Ela encontra esse romântico e tal Porque enquanto tá viajando Teria mais complicado Teria que encontrar um bruxo Sim, tem homens também Praticam no caso Magia nesse mundo Teria que encontrar um bruxo Pra no caso Se aventurar com ela Todo mundo Seria mais improvável Mas bom Seguindo aí Episódio 2 Ela se encontra com uma garota e tal Uma bruxa lá em treinamento E as duas tem uma historinha lá Nada demais Tem uns concertezinhos também No caso Não chega a ser No caso Aquele negócio que vai pro Yuri Mas pode ter uns negócios Que alguns vão considerar uma bait aí Mas é isso Nada demais E depois Ela se separa dessa garota aí E chega o episódio 3 Esse sim me chamou mais a atenção Que eu queria comentar aqui Eu me animei a fazer esse vídeo Precisamente por causa desse episódio Tava esperando um episódio mais marcante aí Pra comentar E esse 3 foi exatamente isso E bom A primeira história aí é bem curtinha Ela vai num reino lá Onde uma garota fala com ela No meio de uma plantação de flores lá E aí fala pra ela dar um buquê e tal Pras pessoas de um reino lá Que ela tá indo Ela chega nesse reino E descobre que as flores que ela ganhou São envenenadas lá Fazem as pessoas delirarem E irem até essa plantação de flores lá E serem comidas Absorvidas pelas plantas Então Bem doido Isso aí Inclusive Tem um cara desesperado Pra buscar a irmã dele lá Que aparentemente Foi abduzida por essas plantas Era inclusive a garota Que a herói principal encontrou lá E bom Não tem efeito nas bruxas Isso aí Elas são imunes A essa magia aí das flores Mas pra pessoas normais É um negócio horrível Então interessante Isso aí termina a história No caso bem curtinha Ela passando de novo pela plantação lá Encontrando o cara No caso Que foi até lá Em busca da irmã dele E acabou pego pelas plantas lá E tava sendo comido vivo Basicamente Filhando adubo Pras plantas É um negócio Meio triste E essa não é a história Que não chama mais atenção É a segunda É a próxima Mas ainda assim Eu achei estranha a frieza Da herói principal Quanto a tudo Ela vê lá e tal Nem tenta fazer nada Tudo mais ajudar ele Fica só olhando Ela observando Ela é bem fria Quanto as situações No caso da próxima história Também Deixar claro isso Ela no caso Tem uma humanidade Ela pensa sobre isso Mas ela não intervém Esse é um ponto aí No caso de comparação Pra uma outra história Que alguns podem gostar Que tem Um dos elementos dessa Que é aqui no Notabi Que é também as aventuras De uma garota aí Pelo mundo Só que ela interfere Nas histórias No caso Ela tenta ajudar Salvar alguém Algo parecido Ela geralmente Tenta interferir De alguma forma Mas nem sempre acontece Algumas histórias aí Ela só passa como No caso Você vê pelo ponto de vista Dela o que aconteceu Mas ela não interferiu Em nada Mas várias delas Ela tenta fazer alguma coisa Já se a personagem aí Parece bem mais fria Mesmo em situações graves Ela não tenta interferir Ou talvez tenha as histórias Mais à frente Que ela vai interferir e tal Mas essas não Mas bom A próxima história É a mais interessante No caso No mesmo episódio Começa com aquela lá Que é bem curtinha Da planta lá E depois vem essa Essa aí que me chamou Mais a atenção Principalmente depois Que eu notei um certo negócio Ela encontra um garoto lá Que no caso Tá juntando com magia Emoções E um jarro lá Pra passar pra uma garota No caso Que virou Uma escrava Da casa dele lá Virou uma serviçal Da casa dele E no caso Ela tá sempre trichinha e tal E ele quer alegrar ela Ele tá fazendo aquilo e tal Ele inclusive chama A bruxa protagonista Pra ir na casa dele e tal E bom Ela chega lá A garota é bem novinha E o cara fala lá No caso O pai dele Que comprou ela Porque ela vai ficar Muito bonita no futuro e tal Porque ela vai ficar O grande interesse dele Então deu a entender Pra mim Que vai virar uma escrava Sim Que faz aquilo com ele Então Puts Meio pesado e tal Já achei Mas Aparentemente No momento A minha impressão É que ele não tava fazendo Nada com ela E esperar ela crescer Inclusive Ficou de olho até Na heroína principal Olhou o corpo dela De cima a baixo Ali numa cena Então Ela até ficou meio desconfortável Com a coisa toda De qualquer forma Ficou meio pesado O clima Ele trata mal Inclusive Quando ela quebra um jarro Lá pela culpa do garoto O garoto todo empolgado Com ela Então gosta da garota De verdade Mas não tem nem noção Da situação da garota Como escravo ali Ele é bem avoado Densos Eu diria Em vários aspectos E bom Fazendo alguma coisa Um piso Um piso Um desagrado No episódio Com a garotinha Lá Bom De qualquer forma Vai seguindo a história E o cara trata Realmente a garota Como escravo Enquanto o garoto É apaixonado Por ela Louco Por ela E não nota O que está acontecendo Com ela O que o pai Está fazendo Com a garota Claramente Então Cai um negócio Lá A garota Está meio brava E tal A bruxa Quase interfere Ali No caso Aponta a varinha Para o cara Lá Dono da casa Mas resolve Não interferir Só refaz No caso O jarro Que a garota Tinha quebrado Porque ele estava Furioso Com a garota Ali E bom O garoto Vai lá E passa Para a garota No caso As emoções Que ele coletou No jarro E mostra Para ela Todas as emoções Feliz Que ele coletou Pelo mundo Na tentativa De animar Ela Mas a parte Mais interessante Como a bruxa Comenta Não necessariamente Isso vai animar Ela Porque olha A situação Dela Ela é um escravo Para o resto Da vida Daquele cara E aparentemente Está Obrigada a fazer Coisas lá No caso Com o pai Do garoto Ainda E isso No caso Vai ser a vida Dela Para o resto Dos dias Que ela vai ter Então ela vê Aquelas pessoas felizes E está Vivendo a vida Muito melhor que ela Não necessariamente Vai ser uma coisa Positiva No caso Como a Elaine Mesmo comenta Lá no final Aquilo pode ser Pior ainda Para ela Porque tinha uma história Que ela leu Num livro lá De algo parecido Que o marido Estava agradar a esposa Mostrando coisas felizes Para ela E tudo mais Várias imagens Felizes que ele teve Pelo mundo E a mulher Acaba se matando Porque ela nunca Vai poder ter aquilo Então não necessariamente Ela vê a felicidade Dos outros É algo positivo Pode ser horrível Para ela Porque é algo Que ela vai ver Que nunca vai poder ter Se desespera E se mata Alguns acharam Até que a garota Faria isso No caso Porque tem essa cena Está vendo a sombra A sombra do garoto Mas Bem assustadora Até na verdade E no caso A sombra da garota Bem apagada ali Então Ela já Bem para baixo Já pensando Em se matar Algo parecido É uma dúvida Que a gente fica Então já termina Também com um clima Muito pesado Fora tudo isso Que eu mostrei aqui E no caso Aquela cena lá Que estava meio Escondida honestamente E no caso Eu mesmo Não tinha notado Fui notar só depois Me falaram Tem essa parte do final Que termina Num clima bem pesado Que é apesar do garoto Ter tentado Alegrar a garota Ele pode ter feito Pior No caso Deixado ela Mais para baixo ainda E possivelmente Ela pode tentar Se matar No futuro No caso Não deixa claro Se ela vai se matar Alguns Não Ela vai morrer Já morreu E tal Não A bruxa comenta Que não quer nem pensar Nisso É uma possibilidade Que elas fiquem aberto Não deixou claro Se ela morreu ou não É só uma possibilidade Que pode acontecer E esse negócio Das sombras Deixa um clima Bem macabro No final E terminou a história Assim Sim De novo Outra história Que ela não interferiu Ela até comenta Que no caso Interferir pode mais prejudicar Do que ajudar Bom Mais ou menos Eu não sei No caso Quais as limitações Dela como bruxa No caso Ela não poderia libertar A garota A levar junto com ela Ela seria considerada Uma criminosa Ou no caso Não poderia Sei lá Se livrar Matar o pai Do garoto lá Tudo bem Seria horrível Para o garoto Mas no caso Uma interferência Dela não seria possível De alguma forma Positiva aí Na coisa toda Ou não Era uma situação Lá O problema é que Se mostrasse ela Pensando só No caso Interferir Alguns acham Que é a situação Da varinha E ela era pensando Nesse momento Ela estava apontando A varinha para o cara Pensando em fazer Alguma coisa com ele Estava furioso com ele Estava judiando a garota E aí ela pensa melhor E não faz nada É possível Que seja isso É Mas fiquem abertos Porque a gente não vê Os pensamentos dela Só vê No caso ela apontando A vara para o cara E depois virando Como se fosse uma ameaça Pode ser uma ameaça também Ameaçou um pouquinho O cara lá Para com isso e tal E depois só Refaz o jarro Então E no caso Decidindo o que era melhor Não fazer Ela só tem a reflexão Sobre interferir No caso Não necessariamente Ser uma coisa boa Por causa desse negócio Do garoto mostrar As imagens para ela E tal Da felicidade E ela pensando Que ele ter feito isso Não necessariamente Seria uma coisa boa Então Bem legal a história Deve dar uma coisa Para se pensar E no final Mas de novo Achei interessante A frieza da garota Com a coisa toda lá Ela no caso Está passando por duas situações Nesse episódio Bem extremas Em termos de tristeza E tal E no caso Ela fala que não quer Ficar pensando sobre isso Beleza Pelo menos Mostrou o lado humano Dela aí Mas ao mesmo tempo Ela lida de forma Bem fria com as situações Eu achei pelo menos Vamos ver se nas próximas histórias Em alguma delas Acaba se comovendo E tal Acaba interferindo No caso Para tentar ajudar Ou algo parecido Mas bom Com esse episódio 3 Ficou bem claro Que não vai ser só Coisas bonitinhas E tão levinhas Nesse anime Como eu pensava No caso Pela sinopse Deve ter algumas situações Essa não deve ser a única Mais para frente Deve vir umas situações Pesadas de novo Mas deve variar Obviamente deve ter episódios Mais levinhos E tal De boa Mais a frente também E bom Esse episódio aí Como eu falei Fica mais pesado Depois você nota Essa parte Que eu não tinha reparado Inicialmente Já é um episódio Com uma carga pesada Depois disso aí Ainda Uou Mas por outro ponto É interessante Mostrando ali Que não tem Só situações felizes Pelo mundo Tem pessoas muito bem E tal Felizes Com histórias ótimas E tem pessoas Em histórias tristes É um mundo balanceado Nesse ponto É ótimo aí Mostrar variação Nas coisas Mas bom É basicamente isso A linha está bem legal No caso Para quem gosta Dessas histórias Mais soltas aí A cada episódio E no caso Uma variação de clima De mais leve Para mais pesado Pode achar bem interessante A protagonista É legal também Só achando um pouco fria Nesse terceiro episódio Mas ainda assim Ela é bem carismática Então Quem achou algo interessante Aqui pode valer a pena Dar uma chance Para esse anime aí E bom É isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem o like Compartilhem Inscrevam no canal Quem não se inscreveu ainda Apoiem o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau